Hoje é noite de terror, da forma do calor Meu bonde já chegou, o patrão confirmou Hoje é noite de terror, da forma do calor Meu bonde já chegou, o patrão confirmou E hoje a noite vai ser tensa, neurótica e arisca Vai no pai onde ama e traz logo a trilharia Quem é, fica aí, quem não é, mete o pé e se manda Que a noite vai ser foda, muito tiro, soco e bomba Tentaram invadir a favela, mó covadia Mataram as crianças, colacharam as famílias Por isso eu troco a pica e eles podem mandar bala Meu colete é Jesus e ele é a bomba de bala O inimigo é argiloso, mas já foi neutralizado No meio de um tiroteio, o patrão passou um rádio Tranquiliza os moradores Sabe por quê? Eu morro, não vai ser tomado E se o patrão falou, neguinho, então tá falado Hoje é noite de terror, da forma do calor Meu bonde já chegou O patrão confirmou Mas hoje é noite de terror, da forma do calor Meu bonde já chegou O patrão confirmou O patrão confirmou E hoje a noite vai ser tensa, neurótica e arisca Vai no pai onde ama e traz logo a trilharia Quem é, fica aí Quem não é, mete o pé e se manda Que a noite vai ser foda Muito tiro, sou que bomba Pensaram invadir a favela Mó covadia Mataram as crianças, colacharam as famílias Por isso eu troco a pica e eles podem mandar bala Meu colete é Jesus e ele é a bomba de bala O inimigo é argiloso, mas já foi neutralizado No meio do tiroqueio O patrão passou um rádio Tranquilos os moradores Sabe por quê? Meu morro não vai ser tomado E se o patrão falou, neguinho, então tá falado Hoje é noite de terror, da forma do calor Meu bonde já chegou O patrão confirmou Mas hoje é noite de terror, da forma do calor Meu bonde já chegou O patrão confirmou